Deixa um pouquinho de caixão pra mim também, não acaba com tudo, não. Né? Ah, eu vou fazer coisa melhor. Acho que nem o amor não. Nem. Nem o amor não ganha cachaça. Acho que nem o amor ganha cachaça. A gente vê de conta namorada, não vê de conta amagada. Eu como posso beber cachaça. Bebe. Eu vou te bater e a caralho. Pois é, bebe aqui, mas é que eu cuide de você. Lá aí, então. E as carinhas? Olha. Deixa eu subir. Olha aí. Oi. 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 É que eu tô com água Vejo uma olhada só de aliança seu irmão Thank you, Karim Karim tá em todas também, contou Quero sempre Ai, Karim Realmente Realmente que eu tô com medo Eu tô com medo